Tá gravando? Esse é nova, esse é nova, hein? Vai, 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 vai Chega de vai, agora vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tudo bom, queridos? Hoje eu trouxe um vídeo de achadinhos Quem não pode comprar, sempre compra Desculpa, gente, eu não consigo me controlar com essas promoção Com essas liquidação acontecendo, gente Não consigo, não tem psicológico Eu sei que eu fiz marketing, mas toda estratégia de marketing eu caio Toda Não adianta, eu já vim trazer um achadinho pra vocês, tá? E mostrar tudo que eu comprei Gente, comprei um monte de coisa, gente Um monte de coisa, nem sei por onde começar, na verdade Não sei onde que eu vou começar Vou começar aqui Eu comprei, eu vou mostrar as lojas Calma aí, gente, é tanta coisa que eu não sei nem que eu vou dar nada, sei lá Tá entendendo? É Aquamar, eu comprei Renner, Riachuelo e Ceia Só loja popular Na verdade, não foi tão baratinha assim Mas tem coisa, entendeu? Eu não quero nem somar quanto que eu gastei, gente Que dá aquela tristeza Daquela tristeza, né não? Vamos começar Fui num evento, encontrei minha amiga, chama Estiene Vou postar uma foto dela aqui, maravilhosa Com o look do evento No evento eu falei, de onde é essa calça? Que eu amei Eu adoro essas calças com o negócio amarrado Aí eu falei pra ela, de onde é essa calça, amiga? Ela falou, da Riachuelo Fui na Riachuelo, encontrei, não encontrei Aí o que eu fiz? Comprei no site, boba Achei lá no site Linda essa calça, gente Ela é assim, tá vendo? Listrada e ela é de amarrar Oi Tá vendo? E foi R$69,90 Só achei no site da Riachuelo Eu tava igual uma louca procurando essa calça Aí eu cheguei no site da Riachuelo e coloquei assim Calça branca e azul Aí eu achei ela Fiquei tão feliz Vou contar pra chame que eu comprei igual Outra coisa que eu comprei na Riachuelo Esse aqui eu comprei só porque tava barato Que foi R$15,90 Esse cropped aqui Achei bonito Tem um furo aqui, ó Uma gota pra mostrar os peitinhos Aí eu gostei Achei R$15,90 Achei baratinho Fui e comprei também Esse aqui foi R$12,90 Não sei porque eu comprei Nem usaria Porque esse negócio pinica Mas eu vou usar, gente Achei bonito Olha só Deixa eu mostrar da Rene Eu nunca consegui gostar nada da Rene Porque na Rene eu sempre acho tudo caro Mas dessa vez eu achei uma coisa barata Não foi barata Foi R$50,00 Tava um preço bom Tava R$99,00 Que absurdo R$49,90 Que eu paguei Que é uma saia que eu tava prestando Toda saia preta a minha rasga Eu dou um jeito que esse rabo de aço Que eu passei em algum lugar E tem sempre um guincho pra rasgar minha saia Lá em Orlando eu estava andando linda com a saia A saia não tinha fenda Era preta toda longa Eu passei em algum lugar que eu rasguei Dei um buraco na bunda Que fica um buraco desse tamanho Na bunda não, na perna Eu tava nua dentro do shopping Sorte que eu entrei e comprei uma outra saia preta Que eu vim pro Brasil Sai que eu saia preta com o Leonardo Passei um dó que tinha um guincho Aí sim eu fiquei com rasgo na bunda desse tamanho Leonardo, a sua saia é pra mostrar a bunda mesmo? Eu falei, não Porque aqui rasgou bem na bunda Tem um rasgo desse tamanho Eu falei, opa, tudo bom? Tudo bom, querido? Ela é toda justinha E ela tem aquela sainha E a renda bordada por cima A renda, não sei muito o nome de tecido Gente, não sei Ó, ela é assim E aqui, ó Uuuu Aparece Tá vendo? Muito legal Eu gosto bastante da saia Essa saia aqui Estava por 119 Foi pra 49 Então eu achei super achado E é do estilo que eu tenho Uma saia preta Na calça Eu falei, saia? Essa calça tava 119 Saiu por 49 E é do estilo Uma calça linda Só que essa aqui Ela não tem negócio de prata Porque o negócio Prata me limita O zíper O bolsinho Então eu comprei essa preta Toda lisa Porque eu adorei Esse modelo de calça Ó Ela tem um tapa bumbum Tá vendo? E ela é aquela calça pantalona Assim, ó Comprei essa blusa de malhar Que foi 29,90 Na saia Não sei por que eu tô mostrando isso Porque nem aqui havia roupa de malhar Mas mostrei E comprei esse brinco Que tava de 29,90 Aí foi pra 9,90 Que foi pra 5,99 Aí eu comprei, né, gente? Porque a promoção dessa A gente não resiste, né, amores? Ó Uma promoção absurda 5,90 num brinco? Se a gente vê no camelô 5,90 A gente fala Tá caro Mas na saia A gente achou barato Por que? Eu sou assim Não sei Ah, também comprei essa calça Aqui na C&A Comprei Já tá larga Já tá rasgou Já Eu sempre rasgo as coisas Porque negócio de tule De renda De bordado Não funciona comigo Porque eu pego o bordado Eu dou um jeito de passar Num guincho Numa ponta Num pré Qualquer lugar que eu saia Me rasgando, entendeu? Transparência não funciona Que aí no caso Vira nudez comigo Porque eu sempre me rasgo Tá Foi 50 reais Nessa calça aqui Eu vou usar com certeza Próximo Agora, gente Me fiz Nessa Calça E não, falei que eu quase não compro na Renner Né? Tô maluca Fui na Renner Do North Shopping Eu nunca encontro nada Mas fui na Renner do Barra Shopping Eu comprei mil coisas, gente Mil coisas Porque eu adorei a Renner do Barra Shopping Tinha muita coisa legal Aí eu comprei Mas eu comprei mais roupa socialzinha Sabe? Essas blusinhas assim Que dá pra gente sair Comprei essa blusa aqui Que foi R$29,90 Essas blusas larguinhas Que eu gosto de usar com leg Porque é aquela mais grossinha Que não aparece a transparência, entendeu? Então dá pra você usar com sutiã Aquele nude Que não vai aparecer o sutiã Porque eu tenho pavor de blusa branca Que aparece os peitos, né? Não gosta Foi R$29,90 ela Achei a preta dela Também achei ótima Que ela é compridinha Aquela coisa de não mostrar bumbum E tudo mais Pra usar com leg Adorei Ela é bem larguinha mesmo, sabe? Adorei, ó E essa aqui foi um super achado, gente R$9,90 Calma aí, deixa eu desdobrar Tá tudo no avesso R$9,90 essa blusa Com o negócio preto Adoro essas coisas E ela é cruzada atrás, ó Tá vendo? Essa aqui também, ó Ela também é largona Pra usar com leg Foi R$29,90 Eu adoro essas blusas Que você prende assim Fica jogando pra fora do lado Que aí dá super style Fica muito bonito Tem esse bordado aqui Que minha mãe falou pra eu não comprar Que ia acabar em 3 segundos Bordado Mas eu resolvi comprar mesmo assim Vamos ver até quando vai durar esse bordado Foi R$29,90 ela Outra blusa também de R$29,90 Que eu fiz a farra Com blusa de R$29,90 Essa aqui Ela é super grandona Tipo aquela maxi blusa R$29,90 também Aquelas largonas E ela é compridona E tapa bumbum Então, gente Eu amei Eu adoro bunda Adoro blusa Que tapa a bunda Outra blusa Que eu comprei Essa aqui foi R$19,90 Gente Amei essa blusa Mais socialzinha também Ai, cara Eu toda hora desviro a blusa E ela tá virando E ela não está virando Deixa eu dar um nó aqui Essa blusa foi R$19,90 Ela tava na promoção Eu comprei Ela é M também Ela tem um nozinho aqui, sabe E ela também é daquele estilo larguinho Que você prende aqui E você bota Ou usa com leg Ela compridinha Tipo, achei ela muito bonitinha E essa aqui, gente Foi o que eu mais gostei De tudo E deixa eu só Botar no estado atual dele Que no caso não está Que é um macacão Ele foi R$69,90 E eu achei ele muito bonito Também tava precisando de macacão Eu tudo tô precisando Ele tem esse decote aqui Assim E ele é bem Pantalona mesmo, sabe Ó Eu tava querendo muito Macacão bonito Muito mesmo Ó, ele é muito bonito aqui Ele é de alcinha Ó E foi R$69,90 Gente, eu fiz bastante compras Fiz muitas compras Comprei na C&A também Minha mãe que me deu R$29,90 Essa blusa aqui Do Mickey Achei muito lindo Mas eu vou cortar Não briga comigo Mas eu vou cortar Porque eu gosto de decote em V Então eu vou dar um jeito Tendo que tá ombro a ombro Decote ver alguma coisa assim Pra ficar mais style Que eu achei ela linda Muito bom E isso aqui Não sei onde eu vou usar Não sei onde, quando Nem porquê Mas eu amei isso aqui, gente Isso aqui foi R$59,90 Não foi? Se eu não me engano R$59,90 Olha só Tipo um kimono de renda Longo, longo, longo Pra você colocar em cima De alguma coisa Não sei se é um vestido colado Alguma coisa assim Mas eu amei Gente, eu tô apaixonada Por esse kimono Eu quero muito usar Não sabemos aonde Mas eu vou usar R$59,90 Comprei essas duas calças Gente, ó Essa é militar E essa aqui é preta Cada uma foi R$59,90 Lá na Aquamá E ela estica super Ó Ela tem um tecido muito bom Não tinha que ser Olha isso aqui Agora que eu vi Olha aqui quanto estica Estica muito, gente Eu entrei nesses Instagram de achado E essa é um inferno Que você entra no Instagram das pessoas E tá mostrando Ai, achadinho, não sei o que Não sei o que Tá em promoção Isso aqui é uma merda Que tu vai entrar pra comprar, entendeu? Comprei e trouxe outras coisas Tá? Não recomendo que entre Nesses Instagram de achado Que é uma tristeza Você quer comprar tudo depois Na verdade é um vestido Tá? Só que eu vou usar de jaqueta Porque eu adoro coisa despojada Então, olha só Essa manguinha assim Três quartos E ela é um pouquinho Ela é um pouquinho curta pra vestido Pra mim No caso, minha bunda Ia ficar metade fora Então, comprei essa jaqueta aqui Achei maravilhosa E foi R$40,00 Mas também serve como vestido Só que pra mim não serve Que se não vou ficar semi-nua Vou ser presa Então, R$40,00 Valeu muito a pena Que essa blusa aqui, gente Foi R$49,90 Juro, você acredita? Você acredita que essa blusa Foi R$49,90? Eu achei caro Achei É um tecido fininho Mas é um estilo Não sei se dá pra ver Dá pra ver? É um estilo Bem larguinho E folgadinho de blusa Que eu tava querendo E eu não achava Que caísse bem Assim, como eu vi na modelo Que caiu, sabe? Tipo essa saia Comprei porque tava o quê? Barata R$22,00 Nem gosto muito de laranja Odei laranja Mas comprei, ó R$22,00 A gente compra Tá vendo? Achei bonita aqui Prenda a cintura, ó R$22,00 Outra coisa que eu comprei Foi esse croppedzinho Que foi R$23,00 Achei ele lindo Eu não sei o nome desse tecido Porque pra variar Não sei o nome desse tecido Sim Essa blusinha também Compridinha Que eu comprei Que eu adoro Blusa compridinha Que foi R$15,00 R$15,90 Então achei que valhou a pena Porque, né, amores R$15,90 É uma coisa muito barata Então achei que valeu a pena E esse macacão aqui, gente Que eu vou ser sincera Esse macacão Quanto que ele tá? Ele foi R$49,90 Esse macacão E eu me decepcionei Com a qualidade do tecido Apesar da Mercato Sempre ter esses produtos Que esse tecido aqui É aquele tecido Que não é muito bom A Mercato tem muitos produtos assim Por isso o preço dela Popular e tudo mais Mas eu me surpreendi Com o molde do macacão De como ele fica no corpo Ele fica bem bonito no corpo, sabe? E apesar do tecido Ser ruimzinho Né? Eu o coloquei E ele ficou perfeito no corpo Porque eu pensei Que ele fosse abrir assim E fosse esticar E ficasse feio Mas ele não esticou E ele caiu muito bem Então eu amei o molde E valeu R$59,90 Pelo preço Não, pelo molde dele Sabe? De como teve o carimento Eu gostei bastante Me surpreendeu Apesar do tecido Eu vi e falei Putz, esse tecido Eu amei o caimento dele Eu achei que ficou o máximo Sabe? Ficou muito legal Eu tô muito na vibe de macacão, gente Muito Tô comprando um monte de macacão Eu compro um monte Ele foi, ó R$59,90 Já falei E ele tem essa manguinha Bem solta Tá vendo? E ele tem a A calça bem Coisa O meu Eu explicando A roupa mole Esse aqui tem um negócio Bem coisa Tá? E esse aqui é outra Fica uma calça coisa Tipo Definição é comigo mesmo Eu sei caracterizar o produto E ele tem um tecido Não muito bom Mas ele ficou muito legal E eu amei Eu vou postar bastante look Pra vocês aqui No canal do YouTube No YouTube não No Instagram Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de comprinhas Que eu acho que eu mais falei Na minha vida Tá? Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Antes de tudo Antes de tudo não, né? Se você já viu o vídeo Agora clica no gostei Clica no gostei Se você gostou do vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau